O coletor menstrual ainda é um tabu para as pessoas que menstruam, mas pode ser uma alternativa mais ecológica e econômica. Durante a vida, a mulher usa mais de 10 mil absorventes entre o interno e o externo. Apenas o externo leva cerca de 100 anos para se decompor. Em média, por ano, o gasto é de cerca de 100 reais só com o absorvente externo. Por outro lado, o coletor menstrual custa cerca de 50 a 150 reais, podendo durar até 3 anos. O coletor menstrual não causa alergia, não machuca, existe em diferentes tamanhos e pode ser usado para algumas atividades físicas. Quer saber mais sobre o funcionamento e a higienização do coletor menstrual? É só entrar no site da TV Cultura e acompanhar as nossas redes sociais.